Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro A Bela e Fera e o Bilionário Capítulo 6 Tomas o alarme de aviso do meu computador toca, como sempre, às 4 horas 45 minutos, lembrando que é hora de me afastar da minha mesa e revisar o dia. É uma das minhas manias. Tentei passar o hábito para o resto da empresa, mas a maioria não adota. Trabalhe duro, rápido e faça isso pegando dois períodos de 15 minutos para intencionalmente não fazer nada, exceto pensar. Ao tomar os primeiros 15 minutos do meu dia, explico exatamente o que tenho de fazer. Reviso minhas metas de longo prazo e depois as decomponho no que farei naquele dia. Então eu chego a isso. É claro que nem sempre o dia corre como o planejado. De fato, muitos dias, as coisas ficam distorcidas antes mesmo de eu almoçar. Mas é para isso que serve este tempo. Refletir, ajustar e atualizar minhas prioridades. Não há nada sofisticado nisso. Não tenho um tapete de meditação ou música ambiente alucinante para me deixar de bom humor. Eles não são necessários. Eu me afasto da minha mesa e fecho os olhos, deixando o que aconteceu hoje me levar. Foi um bom dia. Os relatórios que obtive, os resultados gerados, os planos que enviei. Eles voltaram para mim em tempo útil e a qualidade foi aceitável. Ainda assim, nem tudo correu como esperado. Eu tive de me exaltar com Randall Tovlei por seu relatório sobre o projeto e a quima. Pode não ter sido tão ruim quanto eu fiz parecer, mas eu espero mais dele. Então ele mereceu, pelo menos, parte do feedback. Pensando naquele confronto matinal, sinto meu coração acelerar no peito e meu sangue começar a fluir um pouco mais rápido. E não é a lembrança do relatório de Randall Tovlei. Randall, por todas as suas qualificações, é alguém que faz apenas o que precisa ser feito. Isso levou a um longo caminho, mas não é disso que estou falando. Eu quero perfeição. Eu quero superar as expectativas. Mas o que minha mente continua voltando é a garota. Com alguns cliques, reviso a lista de e-mails para descobrir o nome dela. Mia Karakova. Surpreendentemente, ela trabalha para mim há anos sem que eu a tenha visto. Aparentemente, ela está presa no porão com a equipe de Bill Radcliffe. Mas em um piscar de olhos, mal posso esperar para vê-la novamente. Seus cabelos loiros caíam em ondas de seda nas costas, com alguns fios enrolados sobre os ombros, emoldurando um rosto que não deveria ser tão agradável quanto é de seus olhos, embora bonitos. São muito arregalados, quase como bonecos. E seu nariz era um pouco arrebitado, como um duende, e seus lábios um pouco desiguais, como se ela estivesse mordendo o lábio inferior. Mas tudo junto, de alguma forma, é uma doce perfeição. Tudo nela é impossível. O corpo dela não tem linhas retas, todas as curvas, todas indo em direções diferentes, mas de alguma forma se juntando harmoniosamente em um balé multifacetado que se interpõe nos meus pensamentos. Sua sensualidade recatada, quase tímida, me inflama, e mal consigo me concentrar pelo resto dos 15 minutos da minha meditação. De fato, quando são 5 horas, percebo que passei o tempo todo da meditação pesquisando sobre ela. Mas em sua própria beleza, ela me assusta. Não tenho uma ótima história com mulheres bonitas, e essa história remonta à minha infância. Você sabe, Tommy, você é um garotinho de muita sorte, me diz a senhora Franklin, enquanto meu amigo Ben e eu desfrutamos de alguns biscoitos no meio da tarde. Com a mamãe que você tem. Eu realmente não sei do que ela está falando. Da mamãe. Mamãe. Quer dizer, todos têm seus pontos positivos. A senhora Franklin, por exemplo, faz os melhores biscoitos de chocolate do mundo. Eles são ainda melhores que os de quebler. Por quê? Pergunto, tentando usar palavras para explicar meus pensamentos. É muito difícil porque tem muitas ideias circulando na minha cabeça, e eu ainda não tenho palavras para falar sobre elas. Eles dizem que vou aprender mais quando for para a escola de crianças grandes no próximo ano. Querido, Grace Goldstone tem uma beleza clássica, diz a senhora Franklin, sua voz soando feliz, talvez um pouco zangada também. Toda vez que vamos às compras, me lembro do quanto. A maioria das mulheres mataria para se parecer com ela. Eu penso na mamãe e dou de ombros. A coisa de pano comprida pendurada na lareira que desmiste em Califórnia e as fotos dela com aquela coisa brilhante no cabelo também dizem isso. Mas o trabalho da mamãe até ela me ter era ser bonita. Foi o que ela me disse, pelo menos. Querido, antes de eu ter você, as pessoas me pagavam milhares de dólares para tirar uma foto minha, dizia ela. Eu não entendi direito por que as pessoas fariam isso, mas se a mamãe disse, era verdade. Bem, e eu terminamos nossos biscoitos, então é hora do banho de bem. Com isso a senhora Franklin me leva até a esquina. Eu sou um garoto grande agora. Está tudo bem andar a outra metade do quarteirão até a minha casa sozinho. Sei que tenho que ficar na calçada e, quando chego em minha casa, viro e aceno para a senhora Franklin exatamente como deveria. Ela acena de volta e eu ando até minha porta da frente. Mas paro com a mão na porta de tela enquanto ouço a discussão lá dentro. Como você pôde, Grace? Papai grita. Ele está com muita raiva. Na nossa cama? Não foi como se eu tivesse planejado isso, Dennis. Mamãe grita de volta. Não é como se você estivesse aqui, de qualquer maneira. O que isso tem a ver? Eu passo longas horas, ei. Eu chamo, abrindo a porta. Estou em casa. Essa lembrança me atinge com força e balanço a cabeça, tentando afastá-la, mas já está rolando como um filme na minha mente. O ônibus me deixa em casa e corro para dentro. Abro a porta e tudo fica quieto. Isso é bem normal. Mamãe está tirando muitos cochilos de tarde, ultimamente, e às vezes esquece de colocar o despertador. Olhando o quarto, eu a vejo deitada debaixo dos cobertores e a deixo ficar lá. Os adultos são estranhos, às vezes. Na escola, eles nos fazem tirar um cochilo, e eu odeio isso. Por que tirar uma soneca quando você pode se divertir? Mas os adultos, que podem ficar acordados até tarde e assistir a filmes legais, tiram uma soneca por opção. Tanto faz. Volto à sala de estar, onde assisto desenhos animados, não sei por quanto tempo. Só sei que é hora de desligar a TV quando aquele desenho estúpido Power Princess começar a passar. Finalmente, fico com muita fome e guardo meus brinquedos. Mamãe ainda não acordou, mas não posso esperar mais, então entro no quarto onde ela ainda está deitada na cama. As luzes estão apagadas e as persianas, abaixadas. Mamãe? Ela não se mexe, os olhos fechados e o cabelo todo solto no rosto, como acontece quando está dormindo. Eu dou um tapinha em seu ombro através do cobertor, mas tudo que ela faz é mexer um pouco. Acho que você está sozinho, companheiro, digo a mim mesmo, usando o apelido que mamãe às vezes me chama. Tudo bem, sou um garoto grande, então vou para a cozinha. Usando a escadinha, tiro a caixa de nuggets do freezer antes de olhar para o micro-ondas. Eu não deveria usar isso, mas já vi mamãe usando, e não é difícil. Alguns minutos depois, estou comendo os nuggets quando a porta da garagem se abre e papai entra, ainda com o paletó e com a gravata puxada até a metade. Ei, amigo! Eu sorrio, esperando que ele não pergunte como eu consegui esses nuggets. Onde está a mamãe? Ele pergunta, colocando a pasta na mesa. O? Ela está tirando uma soneca, admito, olhando para baixo. Eu fiquei com fome, então eu mesmo cozinhei, eu digo, acenando com a cabeça para o prato. Sinto muito, papai. Papai parece preocupado, e eu tenho medo de deixá-lo com raiva, mas ele não diz nada enquanto vai para o quarto. Enfio meu último nugget na boca e levo meu prato para a pia. Estou no meio do caminho quando o grito do papai me assusta e largo o prato. Por alguma razão, a visão do Batman se despedaçando no chão da cozinha é a memória mais clara que guardo. Sento-me, ofegando enquanto volto ao presente. Dormir! Ela não estava dormindo. Eu tinha apenas seis anos, e ela me deixou. A mulher mais bonita que já conhecia havia traído o marido e se matado depois.